O quadro Acontece na Cidade hoje, está muito feliz. Você sabe por quê? Está com aproximadamente cinco dias que nós fomos chamados até a casa da dona Leila Coutinho. Ela que estava sofrendo com o problema do filho dela. Sofria ela e sofria o filho, Marcos Vinícius. Ele teve um problema ocular. Leila ligou para a TV Cidade Verde, procurou o nosso quadro Acontece na Cidade e nós fomos até a casa dela. Agora, olha o pedido que esse garoto faz por causa desse problema. Qual é o seu sonho? Ganhar um oi. E a doutora Miriam Lago, ela que é promotora aqui do Ministério Público, assistindo a matéria, trouxe para a gente muita coisa esclarecedora. Diz que o Marcos Vinícius tem por direito essa prótese. Não só a prótese, como a consulta, tudo pelo SUS. É isso, doutora? Exatamente. Todo o tratamento necessário, a realização da cirurgia, tanto para a plástica ocular, para a colocação da prótese, tudo é coberto pelo SUS. É um direito de todo cidadão. A senhora viu a matéria e nós viemos até aqui. E a partir daqui, qual é o próximo passo? O próximo passo é o encaminhamento da mãe do Marcos Vinícius, da Leila e da tia dele, da Marlene, ao Ambulatório do HGV, onde serão atendidas pela doutora Maria de Fátima Garcês, que é a diretora do Ambulatório do HGV, que vai encaminhar o Marcos para a consulta inicial. Após a consulta, será determinado qual o procedimento e será realizada, será feita a prótese que é encomendada pelo CI. Mas tudo fornecido gratuitamente, não haverá nenhuma despesa. Agora eu queria lhe agradecer e a partir de agora nós vamos até o hospital. Próximo passo a gente tosse para que a gente volte e mostre já o Marcos Vinícius com essa prótese. A mãe dele está aqui, daqui nós vamos já para o HGV. A senhora está feliz? Muito feliz. Agora mais feliz é ele, que todo dia ele pergunta. Todo dia ele pergunta. É amanhã, mas não sei que dia não. Mas está chegando o dia. Está chegando o dia. Ele sofre muito preconceito no colégio? Sofre. E já estamos aqui no Ambulatório do HGV com a doutora Fátima Garcês. Doutora, quais os procedimentos a partir de agora? Então, agora nós vamos fazer o cadastro desse paciente aqui e já vamos marcar a consulta com o oftalmologista geral para fazer a análise do caso dele. Logo em seguida ele será encaminhado para o especialista em plástico ocular para fazer também uma análise da colocação, da viabilidade da colocação da prótese ou não. E demora mais ou menos quanto tempo isso, doutora? Vai ser o mais rápido possível, porque aqui eu estou com a citação do Ministério Público me dando um tempo. Eu já estou entrando aqui em contato com a chefe da clínica para a gente agilizar o mais rápido possível. Ok, doutora. Muito obrigado. Então, vamos acompanhar todo esse caso e a gente espera, como ela mesmo disse, depois da consulta e, finalmente, a prótese tão sonhada pelo Marcos Início e pela família toda. Se acontece na cidade, a gente mostra na TV Cidade Verde a boa imagem do Piauí. E a gente mostra na TV Cidade Verde a boa imagem do Piauí.